Top RR Ouve, semanalmente, as melhores músicas da atualidade Olá pessoal! Ao fim de duas semanas, votações, trazemos as escolhidas por vocês. Não se esqueçam de ir à nossa página facebook.com.br toprosaer E em terceiro lugar fica a música de Filipe Pinto e Sónio. Acordo ou deixo dormir O meu monstro da noite Era bom poder sobrei Em escassas horas de sonho Assim sento e recolho Ao frio da insónia Que vem Em mim Faz-me revirar o tempo O monstro não me deixa não Dessa mente que não quer sossego Dessa mente que não quer sossego Murmúrios ou melos Há quem durma sem jeitos Em cima de uma cama A rir de mim Faz-me revirar o tempo O monstro não me deixa não O monstro não me deixa não Te faz libertar ao escurecer a mente Que amanhã Que amanhã eu devo ir trabalhar Mais um mesmo se encontra Nestas horas de ponta O corpo pede a alma Para dormir em mim Para dormir em mim Faz-me revirar o tempo O monstro não me deixa não Te faz libertar ao escurecer a mente Que amanhã eu devo ir trabalhar Não sonho por sonho No monopólio doiro O vício da insónia Não consigo No monopólio doiro O que é a música votada por vocês? Em segundo lugar foi GIMME LOVE YET SHERU Tchau. 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 Tchau.